Beleza, olha meus amigos, voltamos com o programa Nossa Terra, Nossa Gente. E agora com a novidade, uma coisa bonita de se ver, não é? Porque o espinho quando nasce, traz a ponta pra furar. Eu vou conversar agora com Vitória Maria, diretamente de candidato São Francisco para todo o Brasil. Minha amiguinha Vitória, bom dia, tudo bom? Oi, bom dia. Como é que você está? Olá, estou bem, principalmente aqui que eu estou amando ficar aqui. Está gostando aqui do programa Nossa Terra, Nossa Gente? Estou gostando muito. Quantos anos você tem? Dez anos, fiz agora em maio. Muito bem, parabéns, viu? Você começou a cantar quando assim, decidiu cantar forró quando assim, na sua vida, para começar tão cedo, não é? A primeira vez era porque eu ia fazer uma apresentação dos dias das mães. Aí eu fui para uma escola do interior e pedi a minha mãe para cantar um pouco lá. Foi, aí pedi a minha mãe para deixar eu cantar um pouco lá e minha mãe foi conversar com a diretora até que ela deixou no evento. Opa, então Vitória Maria, vamos lá, vamos cantar, vem pra cá, vem pra cá, menina. Brincadeira tem hora, que coisa linda aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente, tão pequenininha, mas cantando muito. Olha amigos, vamos botar, está descendo, que é subindo, é contramão. E tome forró! Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado a ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque é o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque é o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Vai, tum, tum, bate coração Oi, tum, mar situação pode bater Vai, tum, 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 bate coração Que é o amor de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, mureta, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que é o amor de amor com muito prazer As águas sonhos e desagunparão o mar Meus olhos me fecheu de água Chorando, molhando meus roxos De tanto descocho Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor de ver a mesa valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, de amor, com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, de amor, com muito prazer Meus olhos me fecham para o mar Meus olhos mexeram de água Chorando, molhando meu roxo De tanto descocho Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor de ver a mesa pra valer Por isso a gente pena, sobe, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sobe, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, de amor, com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, de amor, com muito prazer Aracaju, Sergipe Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, que amor com muito prazer Oh, menina linda, menina linda Vamos pra aqui um pouquinho Olha o pessoal aplaudindo aí, tá vendo aí? Bom demais Me diga uma coisa, Vitória Maria Em quem você se inspirou tanto pra cantar essa música? Nessa música, eu sempre me inspirei na música E principalmente no Val, né, Santos? Ah, Val Santos Mas você tá fazendo lembrar, sabe quem? A nossa inesquecível Marinês Tá nascendo mais uma Marinês no Brasil Que cantava desse jeito assim, né? Aí você agora vai ficar no lugar dela, com certeza Marinês, da saudosa Clemilda Tá nascendo mais, despontando, né? Mais uma alegria para o povo brasileiro na sua pessoa A Vitória Maria Com certeza você vai dar muito o que falar Vai dar muito gosto a muita gente por aí afora Vai dar o que falar Com certeza você vai ver tudo isso e muito mais Sucesso, não é? Vitória Maria Vamos cantar? Vamos Vamos fazer mais uma? Vem pra cá Vem pra cá Criatura Coisa linda demais Nossa senhora Fazer mais um forró para todo o Brasil Com ela Vitória Maria Muito bom Vitória Maria E Tami Farró Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e os seus canções Guardava o meu bodogu E ensaiava o alto e faras martinês Agora eu era o rei Era o bedel Era tão bem juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz Coroado e era tão linda De se admirar Que andava no apelo O meu país Não, não fuja não Pimja que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Deixou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o fadigón Terminasse assim Pra lá Desse vital Era uma noite Que não tem mais fim Pois você Sumiu do mundo Sem me avisar E agora eu era o corpo aberto O que é que a vida vai fazer de mim Foi você Sumiu do mundo Sem me avisar E agora eu era o corpo aberto O que é que a vida vai fazer de mim Bom demais da conta Emocionante Nossa senhora Vem pra cá Vem pra cá Que eu quero conversar com você Você Tá emocionando os corações Me deixou arrepiado Viu Parabéns de verdade Olha Brincadeira tem hora Tô gostando demais Da sua pujança Dessa voz maravilhosa Aviludada Vitória Maria A voz aviludada do Brasil Canta muito Parabéns Você vai ser sucesso Com certeza Deus vai lhe abençoar Você vai ver tudo isso E muito mais Vamos fazer mais uma Vamos Vamos fazer mais uma Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu levar ela até aqui Coisa linda Você é demais Dez aninhos Parabéns de verdade Você me deixou Muito emocionado Aqui no programa Essa vinda sua aqui De muitos que você virar aqui A gente já revelou Muita gente aqui no programa Agora desse jeito Que você veio hoje Vem trazer muita energia Aqui pra o palco Nossa terra Nossa gente Vamos cantar? Vamos Com vocês Ela Vitória Maria Para todo o Brasil Arrochando aqui Cantando bonito E tome Forró Admirável É com vocês Vocês que fazem parte Que dessa maçã Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A imagem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem comer É oh vida de gato É oh vida de gato Combo marcado É povo feliz É, ó, vida de gato Bobo marcado, ê Bobo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na meia da estrada E passam a contar o que sobrou É, ó, vida de gato Bobo marcado, ê Bobo feliz É, ó, vida de gato Bobo marcado, ê Bobo feliz Bobo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam esta vida numa cela Esperam novas possibilidades Que verem esse mundo se acabar A arca de noel indirigível Não vou, nem se pode flutuar Não vou, nem se pode flutuar Não vou, nem se pode flutuar É, ó, vida de gato É, ó, vida de gato Bobo marcado, ê Bobo feliz Esse povo é muito feliz Esse povo é muito feliz Parabéns, Vitória Maria Obrigada Está nascendo, está despontando em Sergipe Para todo o Brasil Alô, candidato do São Francisco Vamos dar o apoio total aí Para a nossa amiga Vitória Maria Sergipe para o Brasil Está nascendo mais uma voz Que vai despontar Com muito sucesso Deus te proteja muito Esse gogó de ouro que você tem Já nasceu com ele Parabéns de verdade Parabéns, Sergipe Parabéns, Brasil Parabéns, candidato do São Francisco E parabéns aqui, nós damos para nós mesmos Aqui no programa Nossa Terra Nossa gente em receber Uma voz tão bonita e aviludada Como a da Vitória Maria Tudo de bom e felicidade Eu que estou feliz em estar aqui Agradeço ao senhor Por ter me dado essa oportunidade Agradeço a sua equipe A produção, a PRP A produção, por ter Dez aninhos Já é uma vida Mas vai mostrar o que é de melhor Para todo o Brasil Ó, costumo dizer assim Cinco para fazer dez, tá bom? Maravilha, maravilha Gente, daqui a pouco Nós vamos voltar com mais alegria Aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente Obrigado Música Legenda por Sônia Ruberti